Se você pretende viver como um espírito imortal, quando encontrar alguém, feche os olhos, feche os olhos, porque o corpo é uma tela de descanso, o corpo é uma cortina, o corpo é uma cortina, você olha para alguém e fala assim, ah, que criancinha bonitinha, sabe de nada, inocente, não sabe o espírito que está ali, não sabe a bagagem dele, você não está considerando, não está considerando a bagagem. Bem, eu me recordo de uma cena inusitada, estava com um amigo pianista italiano, veio morar no Brasil, casou com uma brasileira, dá aula de piano, músico de primeira, turi colura, grande amigo, estudou, meu Deus, doi milão, a vida inteira, tocando, estudando, e um dia, nós estávamos lá em casa, e ele italiano, fez uma massa, e nós fomos assistir um vídeo, um menininho oriental, de quatro anos de idade, senta ao piano e começa a tocar. E a gente ficou assim, surpreso e constrangido. E ele olhou para o menino e falou, isso é uma covardia. Isso é uma covardia. Não é possível esse menino ter a técnica de piano que ele tem. É possível, é claro que é possível. Você está olhando para o quê? Para a tela de descanso? Você está olhando para o corpo? Para o invólucro? Ou você está olhando para o espírito imortal? Para onde você está olhando? Então você está aí com o seu filho, com a sua filha, com o seu neto, com a sua neta, com o seu sobrinho, com a sua sobrinha, você está olhando para onde? Para o corpinho? Ou para a alma? rica de experiências, de valores, de história, de memória, de emoções, de equívocos, de acertos, de sucessos, de fracassos, clamando por uma oportunidade de refazer e de renovar, de prosseguir. porque a vida é uma sequência, tudo o que você tem de aquisição está com você, está com você. E tudo o que você articulou, em termos de relações, em termos de contatos, está com você. você vai atrair, é assim que funciona, virá, virá até você, porque o seu espírito vai atrair, naturalmente, é você. É importante pensar desse modo, porque nós temos percebido em nós, e em muitos companheiros espíritas, uma tendência. Nós acreditamos na imortalidade da alma, mas às vezes vivemos como materialistas. conduzimos relacionamentos, conduzimos a nossa vida, nos portamos diante de acontecimentos, e diante de experiências, como se essa fosse a única, a última, e a breve vida. Isso, desloca a nossa percepção, desfoca, torna tudo nublado, e aquilo que era um problema pequeno, se transforma num gigantesco problema. porque as coisas não são examinadas na sua real dimensão, na sua real dimensão. Eu me lembro aqui ainda, no ano passado, eu me lembro do ano passado, foi em Goiânia, o Congresso Médico Espírita, e um dos amigos falava, o Décio, e depois ele repetiu essa fala no nosso encontro do ser, o vir a ser, e ele nos contou como trabalha com oncologia, é um oncologista, ele falava das experiências de quem estava, assim, à beira da desencarnação em função do câncer. E ele disse uma coisa muito interessante, que ele já presenciou, ao longo da sua experiência profissional, várias pessoas que estão fisicamente bem, mas doentes, e várias pessoas que estão doentes, mas com saúde. E que muitas vezes, ele assinou o documento médico do óbito, e disse assim, assinei com gosto. Calma, ele não é nenhum sádico. Ele assinou com gosto, porque ele dizia assim, esse paciente morreu com saúde, morreu curado. Por quê? Porque o corpo não resistiu ao intenso processo de purificação exigido pelo Espírito. Mas o Espírito se purificou. A doença como que sugou a imperfeição do Espírito. E o Espírito foi curado. Ele foi embora, mas limpo, livre, leve e solto. E o corpo ficou. Porque, afinal de contas, todo o corpo vai ficar. Então, eu fiquei refletindo sobre isso. E como não sou da área médica, a gente fica assustado com doença, não é? E passei a enxergar isso de um ângulo diferente. De um ângulo diferente. O corpo se vai. O corpo sofre. Ele suga. Ele é esponja que absorve as imperfeições do Espírito. Mas o Espírito vai. O Espírito se liberta. Porque, afinal, Ele é o imortal. Viver assim, viver assim, é mais gratificante. É mais gratificante.